Axé a todos, trago para vocês no vídeo de hoje algumas curiosidades e histórias de Exu Tiriri, espero de antemão, que todos gostem do vídeo, todos possam sofrer ao máximo desse vídeo, trazendo conhecimento a todos, e então vamos lá. Os Exu Tiriri são de um mistério ordinado no trono da esquerda da lei e trabalham na vibração de Ogum, por isso é que esses seres trabalham na irradiação da lei e da ordem, atuando na vitalização da ordem e na retidão nos sete sentidos da vida. Esses guardiões atuam principalmente quebrando, devolvendo e retornando, ou seja, quebrando demandas, trabalhos energéticos negativos, devolvendo o que é de cada um por direito e retornando aquilo que foi feito para quem fez. Quando o consulente passa com o Exu Tiriri, ele trabalha de forma que seus negativismos internos sejam ordenados, as demandas sejam quebradas e os caminhos sejam abertos. Quando essa entidade se apresenta a alguém, é porque a lei maior já ordenou o fim de uma ação negativa que existia na vida daquela pessoa. Os Exus que trabalham dentro desse mistério recebem suas oferendas em encruzilhadas, principalmente as de terra e das estradas de ferro, mas também podem solicitar que elas sejam feitas em uma pedreira, cachoeira ou campo aberto, dependendo da sua necessidade. Além disso, Exu Tiriri é chefe da legião de Exus combatentes do mal e também atua nas sete irradiações divinas, assim como a legião dos setes, ou seja, sete catacumbas, sete caveiras, sete encruzilhadas, entre outros. Exu Tiriri também tem uma forte ligação com Exumirim. Para melhor entendimento, é preciso dizer que Exu Tiriri é o polo negativo do orixá Ibeji, ou seja, o orixá que rege os herês, as ditas crianças de umbanda. Essa entidade também é considerada o senhor da vidência e aquela que vê mais além, por isso é normalmente evocado na hora de jogar búzios, tanto na umbanda quanto no candomblé. Outro nome que você pode ouvir ao fazer uma busca com o nome dessa entidade é o Exu Tiriri Lonã, que embora pareça ser alguém diferente, é apenas uma variação do nome Tiriri. Exu Tiriri Lonã, portanto, é descrito também como um senhor que trabalha para o bem, na linha da esquerda. Seu principal trabalho é lutar contra espíritos malignos cobertos da escuridão, como os quiumbas, eguns e zombeteiros. Ele é um dos principais Exus que trabalha na linha de frente, contra todos os espíritos mal. Além de fazer o afastamento dos espíritos desequilibrados, ele também limpa, descarrega e trata os necessitados, tanto física quanto mentalmente. Algumas características de Exu Tiriri. Para os trabalhos, o senhor Tiriri se utiliza de bebidas fortes, como uísque ou qualquer bebida de boa qualidade. Aqui é válido lembrar que as entidades se utilizam da vibração desse elemento, para limpar e descarregar o consulente. Jamais para embebedar-se ou embebedar o médico está com ele. Já para algumas limpezas de consulentes e ambientes, o Exu Tiriri se utiliza de charutos. Ao fumar, jogar fumaça no ar, ele está limpando tudo e todos que precisam dessa limpeza. Sua roupagem normalmente consiste em uma capa preta, por fora e vermelha por dentro. Um chapéu de abas, não muito largas, também preto, e na mão um bastão, bengala ou tridente. Claro, depende de cada doutrina, de cada casa ou de cada vez que se apresenta. Agora, vamos falar então de algumas linhagens de Exu Tiriri. Exu Tiriri das Encruzilhadas Dentro de uma linhagem de Exu, há diversas lendas que trazem variações ao nome, como a do senhor Exu Tiriri das sete encruzilhadas. A lenda diz que esse senhor viveu na Irlanda durante o século XVI. Ele era um mero camponês, humilde e formoso, que cometeu o pecado de se apaixonar por uma bela jovem, filha do senhor feudal do Condá. E o seu amor impossível foi a causa de uma grande desgraça, que o levou para a masmorra por vários anos, onde ele experimentou fome, tortura e todo tipo de degradação humana. Sua convivência com esses males o tornou um ser que era, ao mesmo tempo, caridoso e revoltado. Hoje, ele vem trabalhar para a cura de todos os males e para combater todas as formas de vingança. Lário e Exu Tiriri. Uma prece ao Exu Tiriri. Senhor Exu Tiriri, Tu que emanas o poder Cétuplo de Deus. Tu que tens o poder de abrir os caminhos, de guardar as encruzilhadas. Que domina o poder devolvedor, retornador e quebrador. Pedimos vossas bênçãos em nossas vidas. Quebre as demandas de nossos egos, de nossos pensamentos e sentimentos negativos. Devolva-nos a alegria, a força, a vitalidade, a ordem e a lei. Devolva-nos a prosperidade, a saúde e a paz de espírito. Que, segundo nosso merecimento e nossas necessidades, Tu possas nos fazer retornar. Tudo o que nos foi retirado pela maldade de outros ou pela nossa própria incapacidade. Permita-nos receber vossa força para o trabalho, vitaliza nossa saúde e proteja-nos dos ataques negativos. Cubra-nos com vossa capa protetora vermelha e negra. Coloque vossa lança tripolar e vosso tridente encantado para a nossa proteção. Laroyê Senhor Exu Tiriri Então é isso pessoal, espero que todos tenham gostado do vídeo. Deixem sugestões de vídeos nos comentários. Se inscrevam, deixem seu like, compartilhem para ajudar o canal a crescer ainda mais. E meu Laroyê, meu Axé a todos, que Exu Tiriri possa abençoar os caminhos de todos. Laroyê Exu, Exu é Mojubá. Elbi na rua Um mexu pequenino Tira, tira, noite e dia Tira, tira, sem parar Eliexu Tiriri laná Eliexu Tiriri laná A meia-noite Vai sair a lua cheia Ele vai dançar com ela Foi ordenança de Oxalá Eliexu